Música 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 Amém. Sopa, é o ensaia, o meu amor, que é no papo E aí me ensina a tua, o meu amor, é o ensaia É o ensaia, o meu amor, que é o meu amor E aí me ensina a tua, o meu amor E aí me ensina a tua, o meu amor E aí me ensina a tua com a tua. É a tua, o meu amor É a tua, o meu amor É a tua, o me ensina enak Tchau, tchau. Tchau. Tchau.